Música Creio que foi uma partida muito baixa do que podemos vender. Não era o resultado, tá compreendendo? Um pouco, sim. Não era o resultado que esperamos, que queremos, mas agora é descansar e pensar na partida de domingo contra os Olimpíacos, que será muito difícil. Não era um bom jogo hoje contra o Nari, e sicuramente não era o resultado que nós queríamos. Nós queremos desculparmos e ver o jogo contra o Olimpíacos. É um tipo de escola contra o Pantêra. É o primeiro tempo que eu vou jogar contra eles, sei da rivalidade, da grandeza deles, então estou muito motivado e muito confiante para essa partida. Para o Olimpíacos? Para jogar contra o Olimpíacos. É o primeiro jogo para o primeiro contra o Olimpíacos. E sicuramente queremos estar muito bem na partida, com certeza. Nós queremos acreditarmos em nós, queremos ser capazes. Porque, de fato, essa hora o Pantêra é o Pantêra, então, sicuramente queremos os pontos. Não, 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 acho que todos quando entram na partida, entram para fazer o seu melhor. Mas teve algum momento que estava desconcentrado, por isso que alguns não rendeu e o conjunto não saiu bem. Então, agora é descanso, acho que o professor tem que falar com nós todos e fazer uma partida boa no domínio, que seria muito importante. Eles gostaram de descanso, gostaram de conversar com os professores amanhã, para ver as mentiras. E, claro, eles gostaram de descanso. Eles gostaram de descanso. Mas, claro, eles não foram agora para o resultado. Eles fizeram o melhor que pudessem. E, claro, eles fizeram o melhor que pudessem.